Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado o sonho de um favelado Não, 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 não Preta você tem o dom Rebola e desce Aê família, cê tá ligado, mas eu mesmo E não dá multa, multa, multa Cê tá ligado? Por isso que eu digo, cê sabe que eu pecho na labuta E me entrei mais meu grupo, puta, no pirituba, no mafo Então cê sabe que eu pecho a parada Na verdade eu tô muito feliz Ano passado sofri um acidente Quase que até quebrei o nariz Vários pontos na cabeça Então cê sabe que eu pecho 14 De ponto T na cabeça De folhinha, se Deus quiser, vai ter 14 Isso tá ligado Obrigado ao espaço cedido Batalha do Vila, você tá ligado Eu sou original Tenho que mandar um salve pra duas pessoas Na verdade pra três Minha mãe, minha mina, meu irmão E um salve pro terminal Pirituba é nóis, tá ligado, família Satisfação Aê, peraê Deu dox? Vai dox! Vai, vai, vai! Dox, 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 dox Fazendo freestyle, mano Sabina rimar aqui, não se assemelhe Hoje não é no doque mais forte que os ilusões Só a mochila dele Aê! Vou carregar um pai até a final E desde, mano, que eu faço freestyle Mandando salve até pro terminal Fazendo freestyle, mano, sabe que isso é improvisação Porque a gente faz a rima voar Porque sabe que tem até o dom Fazendo freestyle, agora sabe que aqui nós mantém o tom E agora muito barulho pra representar a organização Familiar De coração, família Eu sei que não, não, não Hoje não vai ter desafio não, família De coração Não, hoje não vai ter desafio não Tá ligado? Se o Yuri tivesse aqui De ela pra fazer um bagulho de dupla, entendeu? Mas aí De coração, mano Muito obrigado a vocês Que estão aqui hoje Semana que vem É batalha de segunda-feira Fechamos o nosso ciclo de terça-feira Com muita felicidade, mano Com muita história pra contar Tá ligado? Minha filha nasceu de terça-feira, mano Vários bagulho da hora já aconteceu nas terças, mano Então, mano Vamos transformar a segunda Num dia especial da semana, tá ligado? Segunda agora é dia de BDA Todo mundo semana que vem aqui Trazendo agasalho pra nos ajudar as pessoas, mano E fazer parte desse movimento lindo Muito obrigado, mano Uma salva de palmas pra nós, galera Tá ligado? Tchau 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 Tchau